Neste momento, o senhor ministro de Estado das Relações Exteriores fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, general e senador eleito, Antônio Hamilton Martins Mourão, Excelentíssimo senhor secretário-geral das Relações Exteriores, meu grande amigo, mas sobretudo um excepcional diplomata, embaixador Fernando Simas Magalhães, senhores ministros de Estado, Dom Paulo César Cardial Costa, arcebispo metropolitano de Brasília, senhor pastor Silas Malafaia, senhores almirantes, generais, brigadeiros representando aqui as nossas Forças Armadas, senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vizgandra Martins, senhores parlamentares e me permito saudá-los a todos na figura do deputado Fernando Monteiro, hoje agraciado, muito obrigado. Caros colegas, senhoras e senhores, é mais que uma alegria, é uma alegria e uma honra participar de mais esta cerimônia alusiva ao dia do diplomata. Novamente, os membros do Serviço Exterior Brasileiro, os demais funcionários da casa e os nossos convidados, nos reunimos sob o égide de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco. Rio Branco, sabemos todos, é o patrono da nossa diplomacia e é certo que celebrá-lo se tornou para nós no Itamaraty um lugar comum, mas é um lugar comum não daqueles que gastos pelo tempo acabam por perder qualquer significação, que persistem apenas como cacoete retórico ou mero ornamento. Bem ao contrário, é um lugar comum que ao longo das décadas temos cuidado de manter vivo, pulsante, pleno de vigência para cada geração que passa por este palácio. Porque o que é verdadeiramente perene no barão não são os seus bustos de bronze, nem suas estátuas de mármore, nem os seus retratos que vemos espalhados pelos espaços do nosso ministério. Esses sim permanecem, e é bom que permaneçam. São símbolos, e a diplomacia, como a política, vive também de símbolos. Mas o que é verdadeiramente perene em Rio Branco é uma dimensão dinâmica, que não se deixa fixar em efígias. É seu exemplo de dedicação aos mais altos interesses do Brasil. É o seu fino discernimento, capaz de apreender as mudanças do mundo, mesmo no calor da hora. É seu desassombro para ajustar as prioridades de política externa àquelas mudanças, invariavelmente à luz das nossas necessidades internas. É, enfim, a sua compreensão de que o conhecimento é um ativo frequentemente decisivo nas relações entre os Estados. Aliás, foi o conhecimento que consolidou, aliado a um extraordinário tino negociador, tino negociador verdadeiramente raro, que assegurou ao Brasil o ganho de causa nas arbitragens e negociações, a partir das quais, pacificamente, se assentaram as nossas fronteiras. Sem dúvida, esse foi o maior legado do Barão. E é esse Rio Branco, o estadista pragmático, sensível e devoto da sua pátria, que é a nossa, a nossa pátria. E é esse Rio Branco que uma vez mais celebramos neste dia do diplomata. Não se trata de copiá-lo, é claro, que isso nem teria cabimento. Mas de 100 anos nos separam das circunstâncias em que atuou o Paranho Júnior. Trata-se, isso sim, de jamais deixarmos de aprender com ele. Geração após geração, creio que temos sabido fazer de Rio Branco um nosso contemporâneo. E é esse sentido de atualização permanente da sua obra que eu proponho cultivarmos sempre. Mas Rio Branco não foi só o ministro consagrado para além dos muros do Itamaraty. Foi também o modernizador dos nossos métodos de trabalho. O Barão entendia que uma ação externa como a que vislumbrava para o Brasil, pressumpunha um esforço de profissionalização da chancelaria. E a esse esforço ele deu início. Senhoras e senhores, naturalmente o aprimoramento administrativo de uma instituição como a nossa é tarefa sem fim. Começou com o Rio Branco, será justo dizê-lo. Mas não cessará, pois não cessam as transformações culturais, sociais, burocráticas, tecnológicas, que experimentamos quase diariamente, em diferentes níveis. Cada sucessor do Barão tem feito a sua parte, ministro Alisson Paulinelli. Já agora, às vésperas de deixar o despacho que foi do nosso patrono, eu gostaria de sublinhar alguns dos avanços administrativos que alcançamos em quase dois anos de gestão. Desde logo, eu registro, amém da justiça, que nada teria sido possível sem o incansável apoio do secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas, das demais chefias da casa, e aqui me permito singularizar o chefe do gabinete, embaixador Aquiles Aluá, e de todos os colegas que concorreram de distintas formas para o que pudemos, nesse tempo, realizar. Do mesmo modo, eu expresso o meu reconhecimento pelo respaldo que nos deram importantes atores de fora do Itamaraty. Foi esse concurso de compromissos e vontades, lastreado na racionalidade dos argumentos, que nos permitiu progredir na direção de um serviço exterior mais eficiente e mais inclusivo. Começo por mencionar a ampliação da rede de postos consulares em 2022. Abrimos os consulados-gerais em Marcélia e em Edimburgo, assim como o vice-consulado em Orlando. Criamos o consulado-geral em Chengdu, na China, e o vice-consulado em Cusco, no Peru, cuja instalação está prevista para o próximo ano. O que nos orientou em todos esses casos foi, sobretudo, o imperativo de prestar mais e melhores serviços às comunidades brasileiras no exterior. Demos um renovado impulso também ao processo de transformação digital na prestação dos serviços consulares. Em particular, aumentamos a oferta do sistema e-consular, que já está disponível para 98% dos brasileiros no exterior. Em outro plano, levamos adiante um adjornamento da estrutura e dos regulamentos do nosso ministério. De tempos em tempos, é sempre preciso fazê-lo. Mas o fato é que os últimos anos trouxeram desafios de especial monta, da saúde pública, a economia, passando pela mudança do clima. Foi assim que estabelecemos unidades com competências específicas para tratar de temas como o combate a pandemia, a recuperação econômica e o desenvolvimento sustentável. Não por acaso, três das urgências que, por orientação do Sr. Presidente da República, eu fui instado a atacar desde abril do ano passado, quando assumi esse cargo. Outra frente foi a preservação de nosso patrimônio histórico. Angariamos recursos significativos, vindo de diversas fontes, públicas e privadas, para então promover a renovação do Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. O velho Itamaraty, no centro do Rio, é uma riqueza de todos os brasileiros, e que se acha sob nossa responsabilidade, e cumpria, pois, recuperá-lo. Eu agradeço em especial a Itaipu Binacional, a Companhia Vale e ao Congresso Nacional, por viabilizarem esse projeto. As políticas de recursos humanos também tiveram prioridade. Criamos divisão específica dedicada à saúde e à segurança dos servidores, tanto no Brasil quanto no exterior. Noto com satisfação o trabalho que fizemos para aperfeiçoar o fluxo da carreira de diplomata. O propósito foi reequilibrar a distribuição de diplomatas nas diversas classes da carreira, e garantir um ritmo mais regular às promoções. Incluímos no orçamento de 2023, e renovo aqui meu agradecimento ao ministro Paulo Guedes da Economia, mas também ao Congresso Nacional, recursos para prover um primeiro contingente de 11 cargos adicionais, que foram criados por lei de 2012, mas que nunca foi implementado. Em paralelo, obtivemos o compromisso do Ministério da Economia para prover outros 84 cargos até 2026. Mais além, deixaremos um conjunto de propostas para o continuado tratamento da questão do fluxo da carreira de diplomata. Estou certo de que essa questão, premente para a renovação da carreira, receberá a mesma atenção daqueles que me sucederão. Renovação é mesmo um objetivo necessário. Desde 2021, os 60 alunos que ingressaram no Instituto Rio Branco trouxeram maior diversidade para o serviço exterior brasileiro. Naquele universo, há colegas vindos de 18 estados da federação. Não menos relevante é que a mais nova turma do Instituto Rio Branco conte com proporção recorde de mulheres, 46%. É a maior proporção da história da nossa academia diplomática, presidente Robson Andrade. No âmbito do programa de ação afirmativa, concedemos, nos últimos dois anos, 43 bolsas para que candidatos negros e pardos pudessem subsidiar seus estudos para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Oito dos beneficiados foram aprovados durante a minha gestão. Senhoras e senhores, graças à confiança que o presidente da República, Jair Bolsonaro, depositou na nossa instituição, pudemos, também no campo administrativo, seguir avançando no exercício permanente de construção de um ministério mais plural. Mais adaptado às legítimas expectativas de nossos funcionários. Mais preparado para fazer face aos desafios de nosso tempo. Mais próximo à sociedade brasileira, no Brasil e no exterior. No centro desse exercício estão nossos recursos humanos. Os recursos, presidente Carlos Melli, mais valiosos que temos nesta casa. Pois é a cada um dos que trabalham no Itamaraty e pelo Itamaraty que eu rendo aqui a minha mais sincera e sentida homenagem. A ele e aos agraciados com a ordem de Rio Branco, transmito meus parabéns por esse dia do diplomata. Muito obrigado. Aplausos